Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O Brasil registrou 16 casos de zika vírus, um caso foi confirmado no Pará. Conheça a imprensa oficial do Estado. Uma entrevista sobre os casos de malária aqui no Estado. E no bate-papo musical, um projeto que leva a cultura popular às escolas de Ananindeua. Hoje é sexta-feira, 19 de junho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Foram confirmados pelo Ministério da Saúde 16 casos de zika vírus no Brasil e 1.200 suspeitos. Os sintomas são parecidos com os da dengue, febre e manchas pelo corpo. Aqui no Pará, um caso foi confirmado no município de Dom Eliseu, no Nordeste do Estado. Nossa equipe foi ao Instituto Evandro Chagas para saber mais sobre esse vírus. O zika vírus é uma das mais novas doenças que está circulando pelo Brasil. Seus primeiros casos foram diagnosticados no Nordeste, onde 16 pessoas foram infectadas. Aqui no Pará, a Secretaria de Saúde do Estado confirmou o primeiro caso de zika vírus. Em uma moradora do município de Dom Eliseu, no Nordeste paraense, a paciente teve os mesmos sintomas da dengue. Porém, exames realizados aqui no Instituto Evandro Chagas confirmaram a presença do zika. O vírus é da mesma família da dengue, porém os sintomas são menos agressivos. Os sintomas apresentados pelos pacientes que têm aquele quadro que a gente costuma denominar de quadro clássico, eles se sobrepõem, por exemplo, no chikungunya se sobrepõe a questão das dores nas articulações, que são muito evidentes, que a gente não vê nem no dengue e nem no zika vírus. Já no zika vírus, a gente tem aquela sintomatologia mais leve, mais branda, que geralmente se acompanha com o quadro de conjuntivite, que a gente não vê no dengue. A doença ainda não tem um tratamento específico, mas quem for diagnosticado, deverá ser medicado com remédios sintomáticos. Esses pacientes precisam ser acompanhados, porque como eu disse, como no início tudo é muito parecido, a recomendação é, se você não tem uma impressão bem definida, não descarte a possibilidade de ser dengue e considere um caso suspeito de dengue para que o manejo possa ser feito da melhor maneira possível. A forma de transmissão é por meio do mosquito Aedes aegypti. A melhor forma de prevenir é combater os focos do transmissor. Se bate muito na questão de evitar os criadouros, evitar que existam criadouros. No momento em que a gente não tiver criadouro, não há proliferação do mosquito, não há transmissão da doença. Essa é a melhor forma. Existem outras, como o uso de repelentes, individuais, coletivos, mas realmente a que vai dar resposta significativa é o combate ao vetor. O zika vírus surgiu pela primeira vez no ano de 1947. Como a doença se manifestou com mais frequência neste ano, os pesquisadores dedicam-se aos estudos da doença. Então, os relatos que a gente tem na literatura sobre os casos humanos com a doença, eles são muito poucos e são às custas desses poucos casos que a gente viu em outros locais do globo. Então, a gente ainda está aprendendo um pouco com a doença, com as manifestações. A gente está tomando muito cuidado com determinadas afirmações no que tange a questão dos comprometimentos que ele pode causar no ser humano. E continuamos a falar sobre saúde. O Ministério da Saúde vai distribuir novos medicamentos que são 90% mais eficazes no tratamento contra a hepatite C. Tamela Almeida tem mais informações. A adoção dos novos medicamentos foi aprovada pela Comissão Nacional de Incorporação e Tecnologias no SUS. Os remédios da Clastavir, Sofosporvir e Cimerprevir aumentam as chances de cura em 90% e têm a duração de 12 semanas. Segundo o Ministério da Saúde, esses novos medicamentos provocam menos desconforto aos pacientes e estará disponível no SUS até o final do ano. Tamela Almeida, Paro Nazaré Notícias. Uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha em São Paulo mostrou que, no Brasil, de todos os novos casos de câncer diagnosticados anualmente, o câncer de mama representa 22%. O levantamento mostra que o câncer de mama com mestátase, quando atingem outros órgãos, é desconhecido por 40% da população. 4 entre 10 mulheres e 6 entre 10 homens afirmam nunca ter ouvido falar sobre esta fase do câncer de mama. A pesquisa foi feita com 2.907 pessoas em 174 cidades brasileiras. O estudo mostra ainda que 70% associam a doença a pouco tempo de vida e má qualidade de vida dos pacientes. Para cerca de 60%, o câncer é a doença que mais mata no Brasil. Mas dados do Ministério da Saúde revelam que as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no país. A pesquisa enfatizou também que 15% das mulheres com idades entre 40 e 69 anos nunca fizeram a mamografia. Entre as usuárias do SUS, 19% nunca fizeram. Já no universo das mulheres com plano de saúde, o percentual cai para 5%. O Ministério Público registrou esta semana a queima de documentos da Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal, no Nordeste do Pará, que está sendo investigada por irregularidades em licitações e fraudes na folha de pagamento. Hoje, a promotora de justiça, Frances Lucie Galhardo, vai ouvir depoimentos de testemunhas que flagraram supostos funcionários da Prefeitura do município realizando a queima dos documentos. A Prefeitura informou que, caso o fato seja comprovado, todos os envolvidos serão afastados de seus cargos.